Vocês vão rir muito, vamos rir, vamos rir no João Cléber Show! Ó, isso aqui é muito bom, viu? Vai fazer o seguinte, vai tomar de 8 a 8 horas, tá bom? Oi, oi! Continuando a dor... Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Sim, pois não. Meu querido, lembra que você vendeu isso daqui pra mim? Sim. Ó, resolveu nada, se for queira auto-bronzeador, quer ficar bronzeada... Não ficou legal? Acho que não, olha só isso, ó. Meu, você tá vendo por quê? Tem marquinha aqui? Mas... Ó, psss, deixa eu falar aqui com ele. Mas passou direito? Tem marca? Não tem marca? Não, tem uma marca. Vamos embora agora. Mas vem cá. Olá, boa tarde. Você quer ver o anti-inflamatório, por favor? Anti-inflamatório? Tá. Opa, esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor que a gente tem, viu? Oi, meu querido, tudo bem? Me atende rapidinho, que eu tô com o carro ali, ó. Sim. Resolveu nada esse bronzeador que você me passou. Mas esse aqui, minha filha, é o melhor que a gente tem aí. Melhor? Então eu vou melhorar a situação, né? Tô branca, cor de papel ainda? Ah, mas então me prova aí se deu errado ou não. Prova aqui, ó. Você acha que eu tô mentindo? Eu vou mentir pra quê, ó. Tem nem marca aqui, ó. Ó, tá vendo a marquinha? Deixa aqui. Sem nada. Um pouquinho ali, ó. Moça, você usa isso? Oxi. Toma, mas peraí. Mas... Eu queria uma pomada cicatrizante pra tatuagem. Pomada? Papilice também. Papilice também. Olha, essa aqui é muito boa, viu? Essa aqui. É boa mesmo? Passa na região, né? Que tá afetada. Pois não? Pode me atender rapidinho? Coisa rápida, tá? Ô, meu amor, você vendeu isso pra mim ontem e não resolveu nada, viu? Ah, esse aqui. É igual papel. Muito bom esse aqui. O melhor que temos, isso aqui. Melhor que tem? Não, 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 não. Tô branca, olha isso, ó. Sem marca nenhuma. Ah, então quero ver. Me prova aí, porque eu não tô vendo. Tá duvidando? Olha só, dá licencinha, querida. Ó, marca nenhuma aqui, ó. Não, mas tem um... Hoje, você é louca? Tô tão branca quanto é. Você tá... Você tá... Ele pediu prova. Eu, Monique, prazer. Hoje, não, é um prazer não. Prazer, sou o Eric também. Então, pode ser andando. Ó, resolveu... Ó, você não realmente, tá, querida? Pode ser andando você. Não vou, Sandra. Meu amor, ó, tô branca, igual papel, assim não dá não. Mas tá legal, tá com a marca legal. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta!